Oi, eu sou Evandro Cruz, instrutor da Academia GIS Imagem e vou apresentar a você algumas extensões do ArcGIS for Desktop. O que é uma extensão? Para que serve uma extensão? Quais são as extensões? E como utilizar uma extensão do ArcGIS for Desktop? São algumas questões que irei responder durante esse vídeo. O que é uma extensão? Além das ferramentas padrão do ArcGIS for Desktop, você pode fazer a aquisição de extensões opcionais, que possuem instalações e licenciamentos independentes, mas que utilizam a mesma arquitetura do desktop. Ou seja, ferramentas que irão rodar nos aplicativos ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox. Para que serve uma extensão? As extensões adicionam recursos mais avançados no seu ArcGIS for Desktop. São ferramentas especiais que permitem a você executar tarefas sofisticadas, como por exemplo, geoprocessamento raster, interpolação geoestatística, análises em três dimensões, análises em rede e interoperabilidade de dados, entre outras. Quais são as extensões? As extensões são agrupadas de acordo com suas funcionalidades e destaco para você nesse vídeo o grupo Análises Avançadas. Eu vou apresentar algumas características das extensões ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Spatial Analyst, ArcGIS Network Analyst e o ArcGIS Geostatistical Analyst. Como utilizar uma extensão? O primeiro passo é instalar a extensão, validar a licença e habilitá-la no ArcMap ou no ArcCatalog. Para você utilizar as extensões de forma eficiente e com aplicação efetiva dos conceitos por trás dela, o ideal é realizar os cursos oficiais da ESRI, ofertados pela Academia GIS Imagem. A seguir, irei dar detalhes de algumas extensões e os respectivos cursos que a Academia GIS possui. ArcGIS 3D Analyst A primeira extensão que eu vou apresentar para você é o ArcGIS 3D Analyst. No curso Trabalhando com 3D usando o ArcGIS, você irá utilizar a terceira dimensão para o seu dado em visualização e análise, pois afinal nosso mundo é 3D. Através dos aplicativos ArcScene e ArcGlobe, você vai importar e criar dados 3D em um ambiente tridimensional, sejam estes dados vetoriais ou raster, além de aprender técnicas para otimizar estas visualizações. Análises de visibilidade também são feitas neste curso, além da modelagem e edição de elementos tridimensionais. Ferramentas de interpolação também estão presentes nesta extensão, como por exemplo, IDW, Spelline, Topo to Raster, Vizinho Natural e Crigagem. Questões complexas podem ser respondidas com as ferramentas de análise de superfície, criando temas como declividade, orientação de vertentes, curvas de nível e relevo sobreado, por exemplo. ArcGIS Spatial Analyst A extensão ArcGIS Spatial Analyst estende as opções do ArcGIS for Desktop, adicionando ferramentas de modelagem e análise espacial. Também nesta edição, temos as ferramentas de análise de superfície, temas como declividade, orientação de vertentes, curvas de nível e relevo sombreado, também aparecem da mesma forma como no ArcGIS 3D Analyst. Ferramentas de análise de densidade por ponto, linha ou kernel fazem parte desta extensão, assim como ferramentas de análise de custos baseados em critérios. Operadores matemáticos e lógicos podem ser utilizados na ferramenta Raster Calculator em álgebra de mapa. Esses operadores lógicos estendem as opções de lógica booleana, fazendo com que sua análise aconteça em modo raster, baseado em célula. Diferente do modelo vetorial, onde a informação está discretizada. Há ainda ferramentas para se trabalhar com análises hidrológicas, criando bacias, fluxos de rios e outras análises dentro desta mesma área. Os conceitos do ArcGIS Spatial Analyst são abordados em mais de um curso, por exemplo, no curso Arc3 Realizando Análise e também no curso Criando e Analisando Superfícies com o Spatial Analyst. ArcGIS Network Analyst Outra extensão que também tem um curso específico é o ArcGIS Network Analyst. A extensão é capaz de realizar análises espaciais baseadas em rede, na modelagem de transportes. Através da configuração de um modelo de dados de rede de transporte, chamado Network Dataset, você pode planejar rotas de toda uma frota de veículos, calcular tempo de direções, localizar instalações mais próximas e resolver problemas relacionados à rede de transporte. Otimização de rotas através do algoritmo do caixeiro viajante, passando pela procura de instalação mais próxima, vários solvers, são os solucionadores, são aplicados em seu modelo de rede. A opção Service Area, por exemplo, vai além do buffer tradicional quando gera áreas de abrangências por distâncias da via ou tempo de serviço, fornecendo um modelo mais realista. ArcGIS Geostatistical Analyst Como eu disse anteriormente, as extensões ArcGIS Spatial Analyst e ArcGIS 3D Analyst possuem ferramentas para interpolação de dados. Mas essas ferramentas não se comparam ao processo exploratório de dados, interpolação e avaliação da superfície que a extensão ArcGIS Geostatistical Analyst possui. A modelagem de dados e incertezas feitas pela extensão passa por sofisticadas ferramentas de investigação espacial, gráficos tridimensionais, histogramas, análises de tendência e semivirograma, criando precisas superfícies de previsões. O controle de amostras, assim como sua influência, são facilmente observados em gráficos. Avaliação e aferição são feitas utilizando diagnósticos como validação cruzada e comparação entre vários modelos. O método EBK, Empirical Bayesian Krieging, implementado no ArcGIS Geostatistical a partir da versão 10.1, é um método estatístico conhecido por seus melhores ajustes de parâmetros e previsões precisas. Eu agradeço pelo seu tempo e qualquer dúvida não deixe de falar com o time da Academia GIS Imagem. Até a próxima!